A gente faz muitas capas, a gente faz, sei lá, às vezes seis por mês, que é muito. Então, se a gente for ler todos os livros, a gente não faz outra coisa, né? Então, às vezes, alguns livros são lidos, outros livros são... tem um resumo, outros livros a gente tem a orelha, a conversa com o editor, a gente sempre tenta obter o máximo possível de informações sobre o livro, sobre o autor, mas o que se paga, não dá para você se dedicar somente a isso, né? E aqui no escritório, nós somos quatro fazendo capas. Para o escritório é muito bom, porque as capas são projetos muito curtos e muito experimentais. Digamos que nossos clientes são razoáveis, bons, né? A gente consegue fazer algumas coisas interessantes, né? Nós não estamos nesse mercado, assim, tipo, autoajuda, Dan Brown, que é meio complicado você fazer as capas, né? Mas, de romance, de tudo, a gente consegue fazer algumas coisas que servem para o estúdio desenvolver coisas que depois vão ser usadas em outros trabalhos, né? Normalmente, as coisas acabam caindo em séries, né? Não são coleções, mas... Alguns autores são muito... Como nem o Villa Matas, que é um projeto gráfico muito definido. O Mutarelli foi se definindo. Essa aqui, para a coleção, já foi pensada como coleção, mas que são autores diferentes. Essa aqui são... Tem muita ideia de ser uma coleção, mas elas são as biografias, né? Às vezes, quando começa sem ser uma coleção, mas ela acaba virando... Eu acho que existe uma necessidade de identificar os autores, né? Como produtos. É complicado hoje você ter um autor que tem uma capa de cada estilo aí. O público que é um público fiel dele, ele já fica meio confuso. Tem gente que diz que fazer capa de livro é ridículo, porque o livro é um objeto e a capa é só uma parte do objeto. Ele é um trabalho, né? Como qualquer outro. E é uma parte importante. Então, se o miolo está bem feito, ok. Quando o miolo é muito ruim, em geral, a gente acaba num... A editora que cuida mal do miolo, ela vai cuidar mal da capa. Então, ela não vai nos escolher para fazer capa.